Não é justo. Se o vereador quer trabalhar com a comunidade, não é assim não. Nosso posto de saúde está no Pedregal. Por que está no Pedregal? Porque quem está fazendo isso que não é o do nosso bairro? Todos os bairros têm posto de saúde. Nós não temos essa capacidade porque tem gente impedindo esse homem de trabalhar. Tem gente por trás disso aí. E nós queremos justiça com isso aqui. Nós queremos justiça. Justiça. Nós somos mãe de família. Temos o que fazer. Tudo é ele. Vamos pegar pela frente, não pela frente. Não, é? Vamos entrar na noite. Estamos esperando o Dekar. Vamos estacionar o carro. Não merece. Não tem mais gente. 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 Obrigado.